Boa tarde. Professor Edgar, o senhor pode fazer, então, a abertura dos trabalhos? Olá, boa tarde a todos, todas. Não vai aparecer minha imagem não, que eu estou com a camiseta regata, não estava preparado para aparecer em vídeo. E eu desejo, então, uma ótima defesa, que a tarde seja linda. E é isso, parabéns à banca por ter aceito, parabéns ao mestrando e desejando realmente uma bela parte. Vamos iniciar os trabalhos. Obrigado. Obrigado, Edgar. Eu agradeço ao professor Edgar com muita alegria que o programa de pós-graduação em Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFBA inicia essa sessão, Floresta Negra, a remixabilidade do encontro da pintura óleo com digital, de autoria do mestrando Anderson Santos. Nós temos aqui como convidada externa a professora Amy Coide, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, como membro interno do programa, a professora Nancy Santos Novaes e eu como orientador de Anderson. É uma satisfação muito grande, é um final de um trabalho que o Anderson desenvolveu ao longo desses anos, desses dois anos de programa. E nós faremos... Anderson terá 30 minutos para fazer uma apresentação do seu trabalho. Logo após a apresentação de Anderson, a professora Amy Coide será, como a convidada externa, ela fará a primeira argüição. Em seguida, a professora Nancy Novaes, ela também faz a argüição e Anderson tem um tempo para poder dirimir algumas dúvidas, alguns aspectos relativos ao trabalho. após desse momento, a banca se reunirá em separado para deliberar e apresentar o seu relatório final e a sua ata. Eu desejo, então, um bom trabalho, uma boa tarde para a gente aqui, boa sorte a Anderson. Enfim, Anderson, você com a palavra. Olá a todos, boa tarde. Então, vamos começar. Eu sou Anderson Santos, estou fazendo, estou tentando apresentar esse trabalho agora, que é o fruto de dois anos de pesquisa e trabalho com o professor Danilo Barata e também com a professora Nancy, porque foi minha professora tanto na graduação quanto agora no mestrado. a professora Amy Coide, eu agradeço também a participação aqui e que ela foi, ela participou também da banca de qualificação desse trabalho. Vamos começar, gente, para não demorar muito. Segundo os slides. Vamos desligar as câmeras. Vocês desligam? Eu tenho que desligar a câmera, como funciona? Você pode permanecer com a sua câmera ligada aí. Eu posso e apresento os slides, né? Os slides. Tá bom, eu vou começar. O nome desse trabalho se chama Floresta Negra, a remixabilidade no encontro da pintura com o digital. Como justificativa para esse trabalho, eu tenho como principal essa coisa da união mesmo entre a arte e a tecnologia. o trânsito meu de um artista que trabalhava basicamente só com a técnica do óleo sobre tela e comecei a trabalhar também com a pintura digital. Mas sem isso, perder, tem uma perda significativa de qualidade, nem técnica, nem estética. porque eu entendo que essas novas mídias ou mídias emergentes ou como se possa chamar essas novas tecnologias como apenas ferramentas que me auxiliam na tarefa de criar imagens. aqui eu mostro os objetivos que o objetivo geral desse projeto seria desenvolver uma série de obras digitais a partir do encontro entre pintura tradicional a óleo e essas novas tecnologias. O que é que chamam isso? Eu comecei a trabalhar com a pintura digital em um tablet e também unindo música, unindo a isso, a imagem em movimento e também, além disso, incorporei elementos como a realidade aumentada. Nisso tudo, eu fui juntando, fiz uma pesquisa de como esse uso dessas novas mídias modificou não só a minha técnica de pintura digital, dita digital, mas também a técnica da pintura própria do óleo. Eu vi que o constante uso dessas ferramentas modificou não o que eu fazia no digital, mas o que eu fazia também na pintura dita tradicional. Aí, então, eu fui ao longo dessa pesquisa, comecei a pesquisar o trabalho de outros artistas que tinham o mesmo, sofriam o mesmo efeito dessa influência do digital na sua pintura. Como outros objetivos também, eu trago que eu trago como algumas estéticas contemporâneas foram influenciadas pelo uso da tecnologia através de um recorte de artistas que eu pesquisei nas redes sociais e também traci um paralelo entre a minha produção em pintura tanto digital como óleo como as obras de alguns pintores da Escola de Londres, principalmente o Francis Bacon e o Lucian Freud, que são os pintores que eu faço mais referência. A pesquisa do David Rock, outro pintor inglês também, é que meio que me norteou, porque o fato dele ainda estar em atividade e trabalhar com algumas dessas tecnologias ditas emergentes, é que me deu uma base para que eu pudesse trabalhar e construir esse texto também. um dos objetivos também era produzir um catálogo digital com recursos de realidade aumentada que estará disponível para acesso gratuito no meu blog. Uma série de histórias e fotografias para a minha página na plataforma Instagram e que fariam, às vezes, de um percurso de execução desse projeto e realizar também uma amostra. A amostra eu já realizei. Esse catálogo está em construção e para essa pesquisa que eu desenvolvi durante esses dois anos de atividade, eu utilizei um enfoque um pouco reflexivo porque eu discutia a partir da minha experiência artística a relação entre essa principalmente entre minha experiência essa relação entre pintura e esses novos materiais, essas novas mídias. Os recursos metodológicos que eu utilizei foi uma pesquisa bibliográfica principalmente na introdução, uma pesquisa que eu analisei principalmente várias dissertações de pessoas que fizeram pesquisas sobre esses temas e também voltados à pintura digital e as noções de remixabilidade, remediação e também uma pesquisa etnográfica online que eu comecei muito antes de iniciar o mestrado quando ainda estava fazendo a revista Magazine fazendo através de minhas entrevistas acerca da técnica da pintura digital. fiz uma pesquisa tecnológica mas não só para construção do catálogo com recursos de realidade aumentado como coloquei aqui no slide mas também para poder construir muito do que foi feito principalmente o que foi desenvolvido durante o período de mestrado mas também na minha exposição na Galeria Paulo Darzel na terceira parte da pesquisa que eu dividi nos capítulos eu tentei ver como eu entendo o que eu fazia como cheguei a fazer o que eu faço em pintura seja ela digital e técnica e para construir o texto eu ainda adotei as técnicas de entrevistas essas entrevistas que eu fiz durante a construção da revista Magazine e a produção mesmo audiovisual tanto da pintura como para a composição das trilhas sonoras dos vídeos e a edição das obras digitais esse é o sumário da dissertação eu faço uma introdução onde eu conto resumidamente uma introdução eu parto da noção o que é para mim uma imagem me baseando basicamente no texto do Felipe Dubois e depois eu costuro isso com as minhas experiências em pintura e chego nesse sub-item chamado A Pintura onde eu vou traçar algumas das minhas referências e também a partir do trabalho do desse livro que eu comentei do David Hockney com o Martin Gayford é que eu vou construindo todo esse meu entendimento do que é a imagem para poder chegar a pintura e depois no capítulo um eu vou eu vou apresentando o meu percurso artístico porque eu parto de um de um de um entendimento que eu construí a partir das obras de Cecília Salles e da Fagel Strauss que todo esse percurso artístico todas essas escolhas é que vão norteando a minha formação e por isso e não só a minha formação mas como as minhas próprias obras então nesse primeiro capítulo eu falo do meu encontro com a pintura apresenta as minhas primeiras obras sublinhando caminhos e momentos que tem marcado as minhas escolhas durante minha formação artística ainda dentro desse capítulo depois eu falo das minhas referências na pintura óleo falo sobre a minha principal influência em um dado momento que é o Francis Bacon falo tem um subítem nesse capítulo que é o rato que eu falo das minhas primeiras experiências ainda utilizando o mouse para poder fazer a pintura digital mas falo também nesse primeiro capítulo que nesse primeiro momento eu não me interesso tanto pela pintura digital e começo porque eu estava interessado em me aprofundar mais com a questão do aprendizado com a tinta óleo depois outro subítem chamado pintando com a luz eu trato do meu encontro com a pintura digital e de como o mundo digital tem aberto novos caminhos para a minha produção eu vou mostrar algumas imagens rapidamente que mostram esse percurso não vou mostrar todo o percurso porque são muitas imagens e de uma maneira resumida nesses 20 minutos mais ou menos que me restam eu vou tentar traçar alguns exemplos de imagens como essa que é um dos meus primeiros trabalhos que eu fiz ainda na escola de belas artes desenho numa das aulas de desenho de modelo vivo aqui eu trago um dos esboços que eu fazia ainda quando eu era estudante da escola do pelas artes na traduação esse é um dos meus primeiros das minhas primeiras experiências em pintura ainda com a tinta acrílica e que em 1997 isso e que já traz um pouco dessa vontade de me aproximar do universo de Francis Bacon esse é um outro uma série uma longa série de pinturas que eu chamei de mulheres e que eu tinha o costume de numerar os quadros que traz muito essa minha vontade de distorcer a figura tudo que eu fui aprendendo entre ainda da contaminação do trabalho do Francis Bacon essa fica ainda mais mista esses são alguns dos primeiros trabalhos que eu me referi usando o mouse como uma caneta gráfica para poder utilizar os primeiros os primeiros fazer realizar as primeiras pinturas digitais isso em 1999 esse quadro mostra bem a minha influência do universo da pintura de Francis Bacon eu acho que esse trabalho é um dos primeiros e é um dos trabalhos que eu de todos os trabalhos que eu já fiz é um dos que eu guardo comigo porque é um dos trabalhos que mais para mim sintetizam essa história da minha influência do Bacon porque nesse trabalho eu entendo que por mais que toda aquela tensão das distorções que me interessam no Bacon elas já foram processadas e a partir desse momento começa a aparecer um trabalho mais meu esse é um trabalho de uma série que eu desenvolvi chamada Perros onde eu misturava figuras de cães a figuras de mulheres muito impressionado por um filme que eu assisti do Nha Ritu um cineasta mexicano chamado Amores Perros e essa série que talvez ficou mais conhecida é a série Paisagem uma série de figuras deitadas que eu fiz logo depois da série Paisagem não posso nem dizer que é logo depois mas faz parte eu acho que da série Paisagens de cães deitados porque eu entendi naquele momento que os cães descansavam da mesma maneira que nós e eu fiz o mesmo tratamento da pele dos modelos que eu utilizei na série Paisagem para a série Luí esse trabalho já é de uma série de 2013 chamada Dissonâncias que eu voltei para essa questão da 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 influência do universo da pintura do Francis Bacon e fiz essa série junto com a desenvolvi essa série junto com a fotógrafa da Cecília Pintapenintia fizemos uma exposição em Salvador e também participamos de outros de outras exposições em Roma também em Varedo na Itália que sempre com essa coisa da figura em movimento me interessou e me interessa ainda ver a figura em movimento e conseguir representar isso em pintura essa também é uma obra e aqui é um dos primeiros trabalhos digitais que eu fiz já no tablet essa é uma pintura digital já em 2015 quando eu compro um tablet que eu conseguia trabalhar e descobrir que eu conseguia ali através de aplicativos mesmo desenvolver uma pintura bem próxima daquilo que eu desenvolvi em tela e aí primeiro eu faço uma série de retratos utilizando essa técnica para poder entender o que era aquela ferramenta e esses são alguns desses retratos mas aí depois eu descobri que eu podia fazer ainda mais a partir dali e comecei a fazer essa série de desenhos chamada Rastros que depois eu apresentei já em Salvador quando eu retornei para Salvador comecei essa série eu estava na Itália em Milão e depois eu volto quando eu voltamos aqui para Salvador eu apresentei essa série na Galeria RV 2017 esse é um dos quadros que começaram que dão início a essa série em óleo já no segundo capítulo da dissertação eu traço o meu percurso como editor de revistas online sublinhando principalmente a importância da elaboração de um circuito de artistas e uma rede de atuação nesse meu processo através dessa construção mesmo de um circuito que a gente eu Daniel Freire Cecília e Helena Panzetta fizemos com a revista primeiro com a revista Bordilha uma revista online de arte dedicada a arte sem publicidade e feita de maneira voluntária mesmo nós estabelecemos contato primeiro com o nosso pequeno círculo de amizades mas depois a revista cresceu e nós fizemos contato com artistas do mundo inteiro e ali eu descubro de certa maneira que existiam artistas trabalhando também com arte digital com tantas outras ferramentas que eu estava apenas tateando e a partir daquilo nós fizemos uma exposição aqui em Salvador fizemos uma exposição em Barcelona apresentamos esse trabalho em Milão também essa rede que funcionava que funcionava muito bem apesar de começar de uma maneira de funcionar apenas com quatro pessoas trabalhando era de um alcance muito grande porque as ferramentas de internet de compartilhamento nas redes sociais eram outras quando aquilo se modifica no texto eu explico bastante nós decidimos parar porque entendemos que não tinha mais espaço para aquele trabalho junto com Cecília Temprinitza e Giovanna Agostone nós criamos uma empresa chamada Ripensarte e que um dos braços dessa empresa dessa startup nós fizemos nós criamos uma revista chamada Magazine que era basicamente voltada à divulgação de trabalhos de arte digital entendendo sempre com foco na pintura digital e na fotografia um pouco de fotografia digital também mas principalmente na pintura digital também ali nós entendemos que não tinha muito uma divisão do que era arte digital sabe e arte e arte não digital começamos a entender que tudo acabava porque tudo acabava nas redes sociais e aquilo foi nos levando principalmente a mim a ver que aquela ferramenta também já não era mais necessária depois de cinco números da revista Boadilha nós paramos era uma revista quadrimestral e depois nós cessamos de publicar aquela revista porque não vimos mais necessidade de fazer aquela porque as redes próprias redes sociais como o Instagram substituíram aquela necessidade daquele 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 portfólio online aqui eu mostro a capa do primeiro número da revista que começou a ter um trabalho meu que começou como uma revista realmente minha divulgação do meu trabalho dos nossos amigos no círculo de amizades e depois se tornou uma coisa muito maior aqui são os primeiros e o quinto número da revista Magazine e no terceiro capítulo eu apresento os trabalhos e também os processos dos trabalhos que eu fiz durante o mestrado que eu desenvolvi durante o mestrado e também os trabalhos da exposição que foram para a exposição na galeria Paulo do Anzé que teve curadoria do meu querido orientador Daniel Barato que são no começo algumas pinturas digitais muitas muitas dessas pinturas digitais que eu estou apresentando aqui elas têm a possibilidade de acesso a um conteúdo em realidade aumentada e é isso que me interessa por isso o nome do substituto da remixabilidade que é um conceito do Levmanovic que eu uso para entender essa união entre ferramentas mesmo onde eu uso música vídeo todos para compor um novo uma nova coisa em cima desse conteúdo que eu poderia dizer que é pronto finalizado que seriam dessas pinturas Essa é uma pintura que a exposição junto com o Danilo e com o Thaís Barzé também a gente colocou um percurso um percurso dos meus trabalhos um pouco mais recentes mas um percurso dos meus trabalhos em olhos sobre tela chegamos às pinturas digitais até a produção mais recente Esse é um desenho digital Essa é uma pintura digital que já dá início a essa coisa do Floresta da série Floresta Negra que é uma série que eu comecei a pensar uma noite por acaso contando uma história para meu filho maior me dei conta de que todas aquelas histórias aconteciam dentro de florestas e que nesse momento essa meio que a pintura que dá que me deu chave para isso para esse entendimento comecei a entender que nesse momento tão obscuro que passamos isso já desde 2018 quando tivemos todos esses revirovotos políticas no Brasil e no mundo também eu comecei a entender que talvez de dentro dessa floresta ditanegra que poderiam surgir novas possibilidades e aí que aponta para uma construção de um conceito de afrofoturismo como o meu orientador professor Danilo sempre aponta que talvez de todo esse emaranhado de confusão de turbulência é que possa surgir alguma coisa de novo para nós todos e por isso é que no meu entender a floresta é negra como a floresta negra dos contos dos irmãos que é a região sombria onde um pouco entra a luz mas que dali que nosso imaginário todo se constrói e aqui eu vou apresentando uma série de pinturas que fizeram parte da da exposição são pinturas digitais pinturas na óleo e quem tiver acesso ao texto da dissertação vai poder daqui a pouco porque ali eu tenho o código QR Code que permite que as pessoas através dos seus smartphones possam acessar o conteúdo através de um aplicativo que junto com o RepensArte nós criamos exclusivo para essa amostra chamada Floresta não sei se eu estou passando muito rápido mas eu não quero extrapolar o nosso tempo aqui são as fotos da exposição da instalação na Galeria Aldazé que aconteceu do dia 31 de janeiro até o dia 29 de fevereiro aqui a gente começa com essa série de trabalhos que a ideia era de mostrar de onde mais ou menos eu vim para o que a gente queria eu e o Danilo com a ajuda de Thaís a gente apresentar os novos trabalhos também nesse suporte que é um dos suportes criados junto com RepensArte onde eu apresento as pinturas digitais num ambiente realmente digital aqui não se vê muito bem mas são vídeos que monitores de vídeo com uma moldura que você pode ver os trabalhos digitais no seu ambiente natural os trabalhos que dão essa passagem para o universo da floresta negra propriamente dito e e aqui um pouco da interação do público com as obras a partir dos seus smartphones e o aplicativo que nós desenvolvemos chamado Elcio Libre aqui eu trago as referências bibliográficas que eu utilizei de Agamben a Baudrillard a Royasca de David Poulter e Grussin que também trazem essa questão da remediação que é outro conceito interessante dentro desse texto Fogatti Dário Dambra que é um texto base para a construção do meu texto Martin Gayford Henry Jenkins o Levy Manow que eu utilizei acho que dois ou três livros dele Guerra Rista que é outra referência importante o Sérgio Amadeu Silveira o David Silvestre com as entrevistas com Francis Bacon que é o morte para todo o meu trabalho o Slavus Zizek e como filmografia tem dois filmes que estão disponíveis no YouTube também que um é A Knife and Die que é o do Michel do Renan que é um pintor e que me fez voltar essa coisa da obra do Francis Bacon através de um vídeo que eu vi por acaso descobri esse filme por acaso no YouTube e o outro foi o Janela da Alma de João Jardim e Walter Carvalho que tem uma fala de José Saramago que me orienta muito basicamente foi isso que 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 eu sabe eu utilizei para a construção desse texto como conclusão desse percurso do mestrado e da exposição também eu poderia dizer que para mim foi muito enriquecedor olhar para trás para o meu trabalho para o meu próprio processo mas também entrar em contato com diversos artistas colegas do mestrado ver os seus processos ver entender melhor as agonias que afligem a todos mesmo entender também o processo de vários outros artistas com o trabalho de magazínio e bordilha e basicamente é é ver que essas mídias estão incorporadas assim a nossa produção em todos os campos não adianta nós estamos fazendo essa defesa de modo online eu vejo agora aqui que tirei o modo cheio que 23 pessoas estão nos acompanhando de modo online de modo remoto num momento como esse de pandemia e tudo é muito estranho não pensar que essas mídias estejam de alguma maneira incorporadas já ao nosso momento é o nosso fazer é claro que para mim algumas coisas como da própria indústria algumas ferramentas que a própria indústria da tecnologia principalmente do sistema de algumas políticas tanto de internet como de fabricantes de hardware que limitaram muitas possibilidades para os usuários que complicaram a vida do produtor de imagens mas ao mesmo tempo eu acredito que essa incorporação não temos outra saída a não ser aceitá-las bom gente eu não vou ficar enrolando mais eu passo a palavra a vocês e agradeço muito a oportunidade de terem vindo o meu trabalho obrigado Anderson pela pela exposição então finalizado aí no tempo eu imediatamente passo a palavra para a professora M. Coide avaliadora externa a professora M. tem de 10 a 15 minutos para fazer as considerações aí eu peço que você anote todos os questionamentos a fala da professora e logo em seguida a gente passa também a palavra para a professora Nancy Novaes tá bom aí você faz uma resposta em bloco das duas é por isso que é legal você tomar nota professora M. por favor bom gostaria de agradecer o convite tanto de Danilo quanto de Anderson para essa defesa de mestrado parabenizar o Anderson pelo percurso que acho que é um percurso bastante consistente que mostra todo um amadurecimento do seu percurso artístico que é também um percurso de reflexão e de pesquisa dessa pesquisa em torno da pintura a óleo mas também em torno desse universo digital você como eu acho que somos mais ou menos da mesma geração então a gente viveu essa transição desse mundo analógico para esse digital e você de alguma maneira mostra no seu percurso como você vai de alguma maneira abraçando essas diferentes tecnologias que vão de alguma maneira surgindo e se incorporando no cotidiano da vida eu fiquei muito curiosa na verdade para ver justamente pelo carry code as imagens como eu estou sem impressora eu li sua dissertação também pela tela então não consegui acessar essa modalidade imersiva que a realidade virtual permite fiquei bastante curiosa mas queria parabenizar por toda sua pesquisa mesmo e por todo seu percurso e sua obra a questão que eu tinha para te colocar e eu acho que de alguma maneira você dá um salto e você me responde várias questões que eu coloquei lá na qualificação de alguma maneira por que você está fazendo isso porque mas assim vão mais algumas reflexões e algumas provocações uma que sobretudo é referente àquela primeira introdução quando você fala da imagem porque você cita ali o Platão de alguma maneira você traz o Benjamim mas acho que tem uma questão principal que atravessa o seu percurso que é a questão da mímese se a gente voltar a questão principal do Platão com as artes digamos assim tanto a poesia quanto as artes visuais no caso dele o drama o teatro seria a questão da mímese é o grande problema para o Platão aquilo que se mostra como é como poderia ser a primeira realidade e que aquilo na verdade emula simula o real ou a realidade mas não é então na medida que ele engana que vem a condenação dos poetas que nem é um tratado artístico ali na República de Platão e aí eu só faria um parêntese que tem alguns estudos como do Pierre-Maxime Schur que já é um estudo antigo que mostra a questão que o Platão ele poderia admirar um outro tipo de arte que talvez seria essa arte que se mostrasse não em referência a essa realidade ela instaura uma outra realidade ela não está preocupada em emular uma dada realidade se mostrar enfim a imagem da cadeira ela cria outra coisa então o Pierre-Maxime Schur por exemplo vai dizer que o Platão admirava de alguma maneira a arte egípcia por exemplo porque ela traduzia e trazia um outro tipo de imagem que não é essa da proporção do escorço que de alguma maneira distorce para tentar dizer algo que parece real aos nossos olhos e por outro que ele seria muito provavelmente um admirador das vanguardas modernistas do cubismo dessa proposição de um universo de outras imagens agora por outro lado eu fico pensando o quanto de alguma maneira é claro que você está trabalhando uma linguagem que você assume ali a sua filiação ao Lucien Freud a um realismo a uma certa conversa com o hiperrealismo e que a gente vê também na medida como essa tecnologia digital desenvolveu como ela vem como você coloca também ali no seu texto caminhando desde da câmera escura do renascimento desse cânone da perspectiva passando pela fotografia e como isso chega no digital e aí o que eu acho interessante é o quanto você traz em diversos momentos do seu texto essa ideia do quanto a tecnologia digital na verdade emula ou simula os meios tradicionais então uma pincelada que vem de fato da pintura então o que isso significa o que significa pensar nisso e fiquei pensando muito também naquilo que você colocou que aí inclusive é uma pergunta que você fala assim você menciona o quanto a pintura digital ainda não é reconhecida no meio artístico ela está muito mais estabelecida num lugar da ilustração digamos comercial da publicidade mas não tanto no campo das artes propriamente dito embora eu ache que no seu trabalho você alcance nessa dimensão de afirmar a pintura digital como um fazer artístico legítimo e aí você tem a questão das telas que você coloca o passo para tudo como se assim para você criar legitimidade para esse novo meio você precisa emular os meios digamos de autenticação da linguagem anterior e fiquei pensando muito na própria história da fotografia quando a fotografia surge ela também tem todo aquele debate tanto em relação à fotografia quanto ao cinema afinal de contas fotografia é arte ou não é arte ela é um meio mero olho técnico que registra as coisas e o quanto o esforço de vários artistas fotógrafos que eram os pictorialistas faziam injustamente emular a pintura de alguma maneira então é preciso se estabelecer a partir dos códigos daquilo que já é reconhecido como arte para que aquilo ganhe reconhecimento mas enfim será que ainda a gente precisa disso agora com o digital isso pensando no século XXI e aí o que me chama a atenção nessa história da Mimes e o que eu achei muito interessante no seu percurso e no seu trabalho é que quando você chega ali no final das imagens e que você mostrou algumas imagens aí na sua apresentação inclusive que não estavam na dissertação que você inclui aquilo que você denomina como falha ou aquilo que mostra justamente o pixel a própria materialidade com que essa nova pintura é feita que ela é feita de luz ela é feita com essa outra coisa que na verdade é essa tradução numérica que vai se mostrar nessa imagem e que é uma outra imagem e aí eu acho muito rico quando você coloca isso de alguma maneira porque aí eu acho que você entra numa outra questão que aí também já é uma quebra a essa linguagem da Mimes e essa ideia também de pensar a partir de questionamentos da vanguarda que seria o fazer artístico aquele que pensa a partir do seu próprio meio a partir da sua própria linguagem e na medida em que você insere aí quer dizer a partir de várias enfim do seu percurso de você dizer até o quanto você traz uma diferente luminosidade para pintura a óleo a partir do tablet ou vice-versa ou como é que também a própria indústria de alguma maneira vai tentar traduzir uma luminosidade da tela digital para tintas muito mais fluorescentes do que aquelas que de fato existem então como você vai criando uma gama de vocabulários e aí tem uma questão que aí essa é a única observação que eu faço assim porque eu sou enfim uma pessoa para quem o Benjamin é uma leitura muito cara e a maneira como você cita o Benjamin que é um você sim você cita um trecho da obra de arte da habilidade técnica no momento em que o Benjamin está falando do cinema e que ele na situação que você fala ele diz algo do tipo que é necessário se adaptar as novas técnicas de alguma maneira que seria esse o momento de uma mudança nos modos de percepção porque de alguma maneira o Benjamin vai o tempo inteiro dizer o quanto os meios de produção vão modificar também a esfera perceptiva cognitiva da memória como que ele vai modificar radicalmente a experiência humana mas ali o Benjamin estava fazendo uma aposta que era uma aposta muito emancipadora porque ele estava falando sobretudo de um cinema soviético o primeiro cinema soviético ali o Ziga Vertov muito longe desse cinema que ainda também estaria ligado a essa linguagem que a gente pode chamar de mimética que seria essa do cinema hollywoodiano da continuidade de tudo aquilo que a gente conhece e para ele era a possibilidade de pensar o cinema soviético como uma radical ruptura e daí essa ideia de possibilitar um pensar uma nova técnica um pensar um novo fazer o pensar os novos sujeitos mas assim várias críticas como a Miriam Hansen que eu já tinha comentado na qualificação ela vai falar o quanto talvez o Benjamin se ele estivesse vivo hoje ele ia ver o quanto essa técnica na verdade ela foi muito mais digamos adaptada para o campo da adaptação e da alienação do que propriamente para o campo da emancipação e aí também eu te pergunto em que medida quer dizer trabalhar com essa sua pesquisa que vem e vai que você trabalha com essa remixabilidade entre o óleo e o digital traz uma dimensão que para você seja emancipadora e uma coisa que eu fiquei notando muito é o quanto você fala muitas vezes de uma imagem que parece mais real de uma imagem fotográfica que é mais perfeita então quer dizer esse mais perfeito esse mais real você está quando você fala isso você está mencionando uma dimensão mimética e aí o que eu acho e retorno o que eu acho interessante do seu trabalho é justamente quando você incorpora também esse outro esse rastro ou mesmo quando de alguma maneira você fala que esses novos dispositivos permitem de alguma maneira o registro do próprio fazer do seu próprio pintar que se dá a ver enquanto fazer então me parece que é aí sim você usa talvez esse digital de uma maneira que pensa e reflete a partir de si mesmo e que faz com que todos nós pensamos o que de fato essa nova ferramenta de alguma maneira nos oferece mas enfim mas seria isso e parabéns novamente Obrigado professora Amy Anderson eu pediria para você encerrar a apresentação aqui o powerpoint eu passo imediatamente aqui a palavra então agradecendo a professora Amy eu passo a palavra para a professora Nancy avaliadora interna do programa para que ela possa tecer também os seus comentários tá bom então eu volto deixa eu ver aqui colocando assim tá bom para vocês ou tá ótimo tá ótimo ok professora Nancy seu microfone tá fechado professora bem tá escutando sim bem boa tarde a todos e ouvinte boa tarde Anderson boa tarde Danilo boa tarde Digar professor Digar é um prazer primeiro primeiro lugar eu gostaria de agradecer o convite né e a confiança do professor Danilo Barata para para compor essa banca e colocar que que me sinto muito lisonjeada em contribuir com mais um sucesso um trabalho de pesquisa na linha de processo de criação artística no programa da pós-graduação da escola de belas artes né programa de pós-graduação de artes visuais da escola de belas artes da UFBA assim como também compartilhar desse progresso da trajetória artística do do exímio pintor e design gráfico Anderson Santos Anderson foi meu aluno na graduação no curso de artes plásticas nos anos 90 e foi com muita alegria que reencontrei quase 20 anos depois também como aluno na pós-graduação na disciplina laboratório de investigação tridimensional onde tive o prazer de compartilhar o nascimento de uma das suas obras o abandono da delicadeza foi assim um dos primeiros ensaios né de uma escultura em 3D muito prazer estar participado desse momento dele e foi uma experiência fantástica para a turma que acompanhou o processo então é isso que eu acho que é sempre enriquecedor uma sala de aula que compartilhe novas experiências novas descobertas é isso que faz a gente tanto amar ser professor bem o trabalho de Anderson aqui apresentado com o título Floresta Negra a rima e possibilidade do encontro da pintura óleo com o digital como está explícito no texto aborda aborda sobre o encontro das técnicas de pintura tradicional com as novas mídias centrando no seu processo criativo na sua trajetória artística onde partindo do conceito de remixibilidade usado por Monovitch traduzido por ele como um processo transformativo por meio do qual os meios e as informações que organizamos e compartilhamos podem ser recombinados e construídos de modo a criar novas formas conceitos ideias maps e serviços Anderson faz uma reflexão em torno em torno da sua prática de pintura pois mesmo não deixando de trabalhar as técnicas e ensinamentos tradicionais interessa pelos resultados obtidos através do uso dos aparelhos eletrônicos como novas maneiras de construção de imagem e foi pensando em como o uso dos smartphones e tablets tem e vem transformando a pintura que se sentiu motivado a realizar esta pesquisa no curso no seu curso de mestrado admiro muito seu trabalho artístico na exposição realizada com a produção prática da pesquisa fiquei extasiada pela qualidade e quantidade de obras e pela variedade de linguagens apresentadas ali já lhe dei a nota mil porque realmente foi uma grande produção uma grande produção de qualidade uma quantidade de qualidade admiro sua insistência no querer e poder fazer cada vez melhor e apesar da forte inspiração dos grandes artistas que ele mostraram outros caminhos abriram novas portas janelas ele não teve medo de extracolar seus limites que continuou seu caminho me abrindo sempre e surpreendendo sempre então falar do Anderson Santos artista visual da mais alta competência no que se propõe realizar em matéria de obras de arte envolvendo e integrando várias linguagens como a pintura o grafite a fotografia digital o design gráfico é assunto para os bons críticos da arte contemporânea eu não me sinto à altura de fazer uma crítica sobre o trabalho do artista Anderson porque realmente é uma arte de grande qualidade precisa ser realmente bons estudiosos e críticos da arte contemporânea para analisar assim diante dessa configuração eu procurei atentar para alguns pontos que eu considero significativo na dissertação apresentada por antes como resultado da pesquisa bem fizemos uma qualificação na qualificação apontamos e vimos que ele trabalhou muito bem no trabalho agora apresentado então eu não tenho nada a questionar porque acho que a questão ficou lá na qualificação eu aqui me sinto satisfeita então o que eu vou falar da dissertação é sobre o que eu achei da estrutura da configuração e articulação do texto o texto da dissertação se apresenta muito bem escrito numa linguagem clara e determinada no assunto abordado preocupado com a contextualização está bem articulado no sentido de comungar conceitos e definições com pesquisadores e autores que eles são próximos no pensar a pesquisa em arte nesse sentido traz uma grande lista que abarca referências bibliográficas às vezes pertinentes e às vezes contestadoras com seu modo de ver e pensar seu processo criativo ele cita desde grandes artistas nossas papas que eu considero papas da pesquisa da pesquisa em arte começando por Faiga Faiga Ostrodo uma das primeiras a escrever sendo artista a primeira a teorizar esse processo do criar nas décadas de 80 90 tem Cecília Salles Sandra Rey também que é outra grande artista da contemporaneidade e tem referências obrigatórias quando o assunto é pesquisa em artes visuais Sandra realmente ela está muito bem muito bem estudada nessa época nessa arte contemporânea porque ela vai direto às necessidades do artista de explicar certos né certos encontros com o processo com o seu processo particular a Lúcia Santaella também referência né quando toca arte digital e tantos outros numa lista com mais de 50 referências muito bem estudadas e apontadas por Anderson no sentido de contribuir para para aumentar as fontes para novas pesquisas né então essa pesquisa dele é muito rica de conteúdo e rica de referências então assim é um trabalho que vai ser muito procurado e muito pesquisado porque ele está ele é como se fosse assim iniciando uma nova né um novo ramo de pesquisa então as pessoas que leem a sua dissertação vai encontrar vários vários caminhos de pesquisa vários caminhos de busca e isso vai ser muito rico para o futuro da pesquisa considerando que na pesquisa poética o artista debruça-se para criar a sua obra e ao mesmo tempo para amarrar o seu percurso criativo e analisar o que a obra para ele significa o artista pesquisador é sujeito objeto de estudo da sua própria pesquisa e precisa saber clarear as linhas tortuosas que trazem seu trabalho poético nesse sentido para a construção dessa estrutura Anderson no papel de pesquisador precisou fazer esse movimento de alguma forma para que pudesse exteriorizar o acontecimento do processo de criação da sua arte e o que a sua obra é capaz de dizer de si de si mesmo toda obra acabada possui um sentido para além do que para além do que nos é visível e cabe ao pesquisador desvelá-lo esse sentido pode se encontrar justamente no processo em que a obra se faz por isso a importância de reconhecer as metodologias que deveram ser aplicadas para cada estudo a ser desenvolvido numa pesquisa poética outro ponto que levantei na dissertação foi a escolha da metodologia escolha metodológica que ele fez e a metodologia de pesquisa é um instrumento pelo qual a investigação do problema proposto é viabilizada a fim de que os objetos traçados sejam atingidos e como disse o próprio Anderson considerar que o processo criativo não diz respeito somente a uma obra ou a um conjunto de obras mas que envolve a vida do artista feita de caminhos escolhas e incertezas então eleger o método autobiográfico soube construir sua pesquisa bem estruturada no âmbito da sua trajetória partindo das suas experiências vividas tanto no âmbito pessoal como no artístico um viabilizando o outro o âmbito da pessoa e o artístico nada é separado porque se confundem um completando o outro então desde a retomada de fatos importantes e marcantes da sua vida relações de amizade de colega dos amores mulher filhos na sua dissertação quando ele cita os colegas que ele conviveu na escola de belas artes eu me transporto para aquela época porque eu vivi com todos eles com Daniel com Virginia Medeiros então assim dar uma lembrança dar uma saudade da turma dar vontade de reunir de novo para ver o que cada um está fazendo isso é muito gratificante para a gente que inveja nesses jovens que a gente vê andando e se realizando então assim colega dos amores mulher e filhos de irmãos de animais de estimação de parentes e conhecidos que é por opção muitos deles por empatia muitos deles fazem parte da sua produção como modelos de inspiração no seu processo criativo também pode rememorar e relatar passos e movimentos por onde andou e viveu com quem andou e com quem compartilhou tudo isso levou a refletir sua arte sua pintura e seu papel na sociedade em um espaço potencialmente interpretativo buscando sintetizar ações ações e fatos que é acabariam com influenciar também o exercício pessoal de autoconhecimento e de autocestionamento como ele mesmo disse nas considerações finais este exercício me ajudou a entender de alguma maneira o meu trabalho o meu método e também perceber o quanto as tecnologias emergentes atualizam ou melhor aperfeiçoam experiências existentes isso é muito sério é uma verdade tornar-se pesquisador não é um estudo fácil e não deve ter sido fácil também para Anderson um exímio pintor figurativo que torna-se um escritor do seu próprio caminho talvez tenha sentido a mesma dificuldade ao pintar um autorretrato pois sempre nos vemos e nos reproduzimos diferente daquele que realmente somos ou que nos é reconhecido ou que nos é reconhecido pelos outros quando se é pesquisador artista ou artista pesquisador a tarefa de sair do seu próprio imaginário e olhá-lo do lado de fora parece impossível realizar mas você conseguiu Anderson você realizou e aqui eu dou meus parabéns porque além do grande artista você é um grande escritor escreveu sua memória no seu processo quer dizer soube como integrar tudo e quem lê a sua dissertação assim eu até acho que eu quero ver é publicada quero ver o livro mesmo para a gente ter na nossa biblioteca então Anderson com muito domínio de fala e postura de um artista sério comprometido e reflexivo parabéns é isso muitíssimo obrigado professora Nancy eu inclusive fico até como ouvido assim emocionado com a fala porque Anderson é meu contemporâneo também eu fui aluno da senhora também toda essa história toda essa conjuntura você foi meu aluno Anderson foi meu aluno vocês são artistas maravilhosos famosos e pesquisadores e você como coordenador de um prograduação então assim a gente que passou assim como vocês foram meus alunos eu estava iniciando também na década de 90 Anderson quase final de 90 foi 94 eu entrei 94 e já Danilo foi mais foi 97 97 a gente se encontrou no finalzinho ficou amigo e até hoje então é muito honra a minha estar aqui com vocês é muito emocionante parabéns pela orientação do trabalho muito bom muito bem porque você permitiu Anderson andar você foi guiando mas você não a gente não sente que você participou diretamente de alguma coisa a gente vê essa orientação mas a gente sente a escrita dele bem fluida bem ele bem vida bem em relação dele mesmo então isso é muito bom quando a gente vê uma tese e não vê ali representado o orientador parabéns você obrigado professora Anderson então você tem um agora você vai ter um tempo também de 15 a 20 minutos para poder fazer os comentários da fala da professora Amy da nossa avaliadora externa e também da professora Nancy Novaes só tenho a agradecer primeiro já desde a qualificação que a professora Amy me apontou vários pontos para onde eu podia crescer nesse texto entendeu eu peguei a referência do Benjamin que eu usei meio que a contra gosto me lembro na época que eu falei por ser um texto tão super conhecido e tudo mas eu usei eu utilizei teve um outro ponto que eu não não conseguia adotar tanto foi aquela questão que eu meio que passava assim por alto que era a questão do choque que essas novas mídias poderiam causar que a gente quando eu falava do das consequências para o uso dessas dessas mídias com essas novas patologias que poderiam poderiam acontecer do uso frequente disso e aí ela me sugeriu umas leituras eu fui corri mas não me achei confortável de inserir nesse texto eu acho que no futuro e tudo também que eu encontrei nas indicações da professora do livro por exemplo o livro novo do sobre o Instagram do Live Manual que eu utilizei também para a construção desse texto foram muito ricas para mim todas as referências foram muito ricas assim como as orientações também de Nancy com aquela coisa do arquivo das imagens e tudo essa referência esse questionamento agora sobre sobre essa imagem mais real que eu cito sempre essa mímese aí ela não não é tão referente a uma representação fiel para mim não é tanto essa coisa que é importante essa imagem mais real ela se refere mais a uma a uma coisa que o o Francis Bacon naquela série de entrevistas dele ele descreve como o fato sabe como uma experiência que aquele encontro suscita quando basicamente minha pintura pode ser descrita como uma pintura de retrato assim como a do muito mais próxima da pintura do do Lúcio Freud mas aquele quando você está de frente para um modelo e ou de frente para qualquer pessoa como estamos aqui mas quando você está mais no encontro que a gente poderia dizer de real aquilo aquele aquela existe uma troca que é justamente ali que nessa troca uma troca não sei se de energias ou do que que emana tanto da figura da figura que é o modelo e de mim como pintor que é isso que pretendo transmitir para a tela entendeu essa troca não a figura como ela não aquele registro fotográfico apesar de me basear em fotografias o que eu quero quando eu pinto aquela imagem é que essa imagem esteja carregada dessa troca daquele sabe daquela experiência mesmo que aconteceu ali o que o Francis Baker chama de fato outras pessoas chamam de de e tantos outros nomes mas eu quero transportar aquilo para a tela e por isso é que de repente minha pintura tem essa coisa do essas interferências todas entendeu desses quadrados dessas revistas e tudo é porque essas interferências é que me ajudam a compor essa 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 experiência sabe de recompor em tela essa experiência por isso que apesar de ser um trabalho que sabe figurativo eu não me aproximo de nenhuma maneira no meu entender de um hiperrealismo entendeu e a outra questão não sei se respondi tudo mas a outra questão coisa da legitimação foi que em cinco anos dessa prática mais exclusiva para o digital dentro do digital de ter que contar num primeiro momento eu tive contato com aqueles artistas do enquanto eu estava fazendo a revista Magazine todos aqueles questionamentos dos artistas por um reconhecimento que não era uma coisa localizada como primeiro como de repente poderia se dizer dos artistas de 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 que que geraram aquela da gente criar a revista boadilha mas artistas do mundo todo que diziam que a arte digital não era reconhecida no primeiro momento quando eu falei com o galerista que eu trabalhava na época sobre mostrar pintura digital de trabalhar com isso em 2015 isso era era ele me falou logo apesar de ser uma galeria de para fazia várias experiências e faz várias experiências com com novas novas possibilidades de imagem eles logo me disseram não arte digital não nós não trabalhamos porque é difícil de de lidar com isso seja pelo compartilhamento dos arquivos a exclusividade da obra e tudo em cinco anos tudo isso mudou entendeu a partir do ponto que e principalmente antes quando quando tem aquela exposição lá do David Hockney aquela grande exposição uma das grandes exposições do David Hockney aquilo meio que tudo começa a se modificar depois eu me dou conta eu também me dei conta vendo uma exposição do do Guil Viola usando justamente pinturas clássicas como referência construindo um trabalho completamente diverso que aquilo sabe era uma outra coisa esse meu trabalho com o Ipensartes de construir essas pinturas pinturas esse suporte se dá em 2016 ou seja logo um ano depois essa nossa preocupação hoje a gente pode considerar esse suporte quase como obsoleto ou seja pelo tipo de tecnologia empregada ali é belíssimo eu sei quando se vê ao vivo mas hoje o tipo de tecnologia empregada ali já em apenas quatro anos aquilo se tornou obsoleto isso que é um pouco também a minha certa maneira frustração com todos esses 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 essas novas mídias vamos dizer assim que a duração de tudo isso e principalmente me dê conta conversando com aquele professor lá em Milão o professor Marco Pucci que esses projetos todos tem uma vida útil muito curta apesar de você poder registrar e esse arquivo ter uma duração que pode ser depois decodificado em um outro tipo de arquivo mais atual tudo isso são são pensados os projetos para as coisas mais recentes como a gente fez agora que são essas coisas do aplicativo tudo dependem de um certo tipo de equipamento a professora M. Codd falou por exemplo que não conseguiu acessar na tela do computador depende de um tipo de hardware para que você possa acessar de repente na tela do computador na tela do 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 esse material impresso e tudo isso foi me tirando um pouco a paciência que eu tinha para esse tipo de experiência é claro que ainda eu estou fazendo experimentos diariamente com o que eu tenho de ferramenta porque eu aprendi eu estou sabe tenho essas ferramentas todas por aqui e não é que eu vou descartar o uso mas eu sinto que a experiência que eu tenho com com a pintura e não pode ficar só presa a esse tipo de dispositivos vamos dizer assim mas é era mais ou menos isso você se responde as professoras professoras estão satisfeitas aí com querem perguntar mais alguma coisa não eu só perguntaria uma última coisa que seja justamente essa última coisa que a Andressa estava falando em relação a essa rápida obsolescência do próprio software dos próprios aparelhos da compatibilidade ou não dos formatos enfim se existe alguma solução para isso ou de alguma maneira também trabalhar com essa arte digital também seria abraçar essa obsolescência não sei de que maneira isso poderia ser feito no meu caso atualmente é abraçar isso é por isso que eu abraço tanto essa coisa da dessa coisa da glitch art eu acho que assumindo essa falha é que existe uma brecha para se criar coisas novas entendeu é uma obsolescência mesmo do digital é que existe a possibilidade do novo surgir apesar de entender que mesmo essa essa dita glitch art já seja completamente incorporada um assistir um filme com o meu filho que hoje basicamente eu não assisto mais filme eu assisto animações da Disney e outras coisas sabe animações basicamente é o que minha filmografia permite por conta da da minha família mas assistindo outro dia um filme do Homem-Aranha por exemplo eu nunca vi coisa mais bonita graficamente do que aquilo ali as experiências todas dessa coisa da glitch arte estão ali entendeu incorporadas no produto de mainstream como o Homem-Aranha entendeu para toda e qualquer criança a partir de uns seis sete anos pode ver aquilo eu acho que o mercado abarca tudo muito rápido e eu não tem muita saída disso professora Nancy se a senhora ia falar alguma coisa eu acho que interrompi também não é isso é que ele continue a pesquisa mas não deixa a pintura pintura é uma coisa que tem que ser levada adiante com todos os desejos dele nos meios midiáticos também da mídia nas novas tecnologias são pesquisa então a gente continua a pesquisa continua mas o resultado até aqui está muito bom obrigado professora Amy a senhora está satisfeita com a resposta perguntaria mais alguma coisa não sei estou satisfeita parabenizar novamente tanto o Anderson quanto o Danilo eu vou pedir para a gente fechar a nossa câmera e o nosso áudio que aí eu vou fazer vamos nos reunir separadamente aí eu vou ligar para vocês para a gente fechar o texto final do nosso parecer a audiência aí pode permanecer fique à vontade tchau para todo mundo então retomando aqui eu vou ler o parecer da banca e depois a ata de defesa muito parecer conjunto sobre a defesa de dissertação mestrando Anderson Pereira Silva dos Santos título da dissertação Floresta Negra a remixabilidade do encontro da pintura óleo com digital banca examinadora professora doutora M. Coide da UFRB professora doutora Nancy Santos Novaes EGAB Ufiba professor Danilo Silva Barata orientador e pegava Ufiba parecer a versão do exame de defesa de dissertação Floresta Negra a remixabilidade do encontro da pintura óleo com digital de autoria de Anderson Pereira Silva dos Santos apresenta o texto final com a densidade apropriada para um trabalho dessa natureza trata-se de um percurso artístico de fôlego e de grande mérito sendo que a dissertação traça este longo e imersível percurso de Anderson Pereira da Silva no campo de uma pintura que se expande e que se remixa continuamente no que tange a dissertação e as inquietações nela contidas a banca reunida avalia que ela contempla as necessárias diretrizes para o desenvolvimento de um trabalho científico consegue situar os problemas de pesquisas referenciais teóricos e artísticos desenvolvidos na execução do trabalho os quais contribuíram para direcionar a argumentação e a reflexão do autor a conclusão do trabalho foi aprovado e eu vou agora também fazer a leitura da ata no 27º dia do mês de julho do ano de 2020 às 14 horas e 30 minutos realizou-se de forma remota através da plataforma da Comunidade Acadêmica Federada da Rede Nacional de Pesquisa no endereço eletrônico Conferência Web sob a presidência do professor Danilo Silva Barata a sessão pública de defesa de dissertação do mestrando Anderson Pereira Silva dos Santos intitulado A Floresta Negra a remixabilidade do encontro da pintura óleo com o digital presentes à banca examinadora composta pelos professores doutores Danilo Silva Barata orientador professor M. Coide e professora Nancy Santos Novaes o referido mestrando fez a apresentação de sua dissertação e após análises e avaliações foi feita a leitura do parecer conjunto da banca examinadora o trabalho de conclusão do mestrado em artes visuais de Anderson Pereira Silva dos Santos foi considerado aprovado pelos membros da banca nada mais havendo a tratar os trabalhos foram encerrados e eu Danilo Silva Barata presidente dessa sessão e professor do PPH e Ufiba lavei as enteatas que após lida e aprovada vai assinada por mim pelos outros membros da banca examinadora e pelo mestrando Salvador 27 de julho de 2020 Bom, eu para finalizar aqui encerrar eu queria agradecer muito a Argus sem ele certamente Argus é sempre um guerreiro uma pessoa excelente na nossa relação do trato com o programa além de também agradecer ao coordenador professor Edgar Oliva uma pessoa também de um amigo de muitos anos de longa data eu quero só para fechar Anderson dizer algumas coisas para você porque em defesa de dissertação geralmente o orientador ele não ele não questiona ele não ele não pergunta porque de certa forma é o seu trabalho é fruto de um trabalho de supervisão de orientação mas eu você é o segundo orientando que eu tenho no programa que defende agora tem mais alguns colegas seus que estão perto de defender mas eu queria lhe dizer da minha satisfação e da alegria ao ver a professora Nancy comentando isso eu fui rememorar do passado e minha história na Escola de Belas Artes e ver o seu trabalho pensando nisso tudo pensando nesse tempo pandêmico pensando em todas essas coisas e eu estou muito feliz por você muito mesmo eu lhe acho um artista incrível sempre sempre achei e eu acho que você tem fôlego e tem tem vontade tem desejo para poder fazer coisas aí maiores também de repente se arvorar para pensar uma pesquisa adorescer uma pesquisa para um doutorado espero que você siga isso e que outros desafios apareçam e que você consiga tratar com leveza com tudo isso que a gente conseguiu fazer nesse projeto juntos nessa caminhada muitíssimo obrigado pela partilha essa partilha sensível ativa de cooperação que nós tivemos ao longo desse período eu me sinto muito satisfeito é isso também quero agradecer a todos agradecer a oportunidade de estar com vocês nesse patamar de crescimento e sucesso e me deixa muito feliz e alegre de reencontrá-los bem nessa pandemia todos nós com saúde muito bom e é isso Anderson sucesso te espero no doutorado Edgar você quer fazer um encerramento da sessão olá Danilo olá em olá Nancy olá Anderson realmente foi uma bela apresentação um trabalho sólido um trabalho que tem ao meu ver um grande futuro como referência de uma pintura digital principalmente nesse ponto e assim como a investigação do Anderson com a pintura a óleo e com a possibilidade de acessarmos a partir da pintura como eu tive a experiência lá na galeria onde ele realizou a exposição de a gente entrar em outros detalhes detalhes do processo criativo do Anderson que realmente se mescla entre o atual entre o digital e a pintura clássica digamos assim a pintura óleo então gostaria de dizer mais uma vez que foi uma bela defesa desejo sucesso e parabéns ao nosso novo mestre e obrigado a banca bela composição parabéns para você boa tarde boa tarde a todos declaro encerrada aqui a sessão muito obrigado a todos obrigado Anderson a gente vai se falando aí obrigado a vocês todos mesmo e de coração professora M cuide a Nancy quase todo mundo chora né quase que todo mundo chora brigadão e Danilo estamos juntos foi você foi você que me trouxe essas recordações isso é isso gente muito obrigado por todo mundo também que acompanhou e vamos em frente Danilo vamos lá vamos lá gente um beijo grande a todos tchau tchau obrigado também parabéns novamente valeu obrigado professores tchau